Finalmente chegou, finalmente, a número 1 Chegou pra mim hoje, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Quem comprou a pré, ganhou o mini poster, que tá aqui atrás Marca a página, dois cards, que na verdade são cartões postais aí, que eu não vou mandar pra ninguém E um outro aqui também, que é a sub-capa e a contra-capa do mangá O mangá é grande, tá? Vocês estão vendo que tá uma comparação da minha mão aqui Ele é do tamanho do mangá original, tá? A capa é grossa, tem uma contra-capa aqui dentro, tá? Como eu tinha falado no post lá no blog, ela tem as páginas coloridas Tem aqui a parte aqui em inglês, tá? Do outro lado Peraí que eu já vou mostrar pra vocês Do outro lado aqui Outra capa Aqui vocês podem ver que tá tudo em estrangeiro Tenho quase certeza que é chinês, tá? Não sei que era japonês, mas acho que não é Dentro A gente vai ter algumas páginas aí coloridas Focando aí nos primeiros episódios aí A primeira parte que a gente viu no anime As folhas estão bem grossas, tá? Não estão aquelas folhinhas fininhas Principalmente as coloridas estão bem grossas Mas vocês podem ver com o nível de detalhe dela também tá bom As folhas iniciais As folhas do mangá normal Estão na grossura, na espessura boa Pra não ficar gasta Logicamente o mangá é de branco, tá? Esse aqui é o primeiro volume De seis Ele vai mostrar só A primeira parte só Seria do teitsu Onde que tá marcado? Acho que tá marcado aqui Aqui ele partiu um teitsu E o próximo mangá aí A parte dois aí O volume dois Só daqui a seis meses Agradecendo a JBC Porque o máximo de cuidado que eles tiveram pra mim É isso daqui Porque eu morri de medo de tach E ter chegado aqui amassado Qualquer outra coisa Mas eles ligaram dentro de uma caixa Dentro dessa caixa com plástico bolha E mais um plástico bolha Tinha um papel Tudo pra embolhar isso daqui E chegar bonitinho pra mim O pôster e o mini pôster É esse aqui Que é o desenho que tem aqui dentro A arte que tem aqui dentro Aqui E a capa original Aqui Lógico Que é diferente Da que tá Na contracapa A arte é diferente Tá Seria quase menos ou menos Uma continuação da arte lá E é isso aí Gente Agora Só Fazer o que Botar a leitura em dia De Akira Antes de chegar o número dois Aí E Aguardar os outros volumes Aí Beleza Quem gostou Conselho a comprar Quem gostou Fazer o que Minha paciência Ó Quem tinha perguntado Aí Quem comprou a pré aí Ganhou um mini pôster Também E Marcador de página E mais dois cards aí Ela tá enviando o postal Vocês acham que eu vou enviar pra alguém? Vou nada Vou ficar pra mim Esse negócio aqui Você é louco? Falou Valeu Até a próxima